Bom dia, estamos aqui com mais um empreendimento no Zé Walter, é o Jardins Itália, apartamento já pronto para morar, com lazer completo, conforme estou mostrando aqui para vocês, a partir de R$ 141 mil, apartamento de dois quartos, com duas vagas de garagem, mostrando aqui para vocês as vagas de garagem, ok? Então é só entrar em contato com a gente no 085, os telefones estão aqui embaixo, viu? E que a gente faz a simulação, financiamento de qualquer banco. Bom dia, fico com Deus!